E dentro desse elenco, a gente tem os mais notáveis, que a gente vai comentar agora, a gente tem o Bang Yedan. Que ele com certeza vai debutar. Com certeza vai debutar, ele é o príncipe da Wadi. Temos também agora notáveis, eu adoro, o Jung Kyu. Ele é muito lindo, ele foi parte do Mix 9, um reality ofalido da Wadi, que a gente não vai comentar disso. Temos Jung Hu também. Gente, ele é um dos mais novos. Ele chegou agora no churrasco, mas o bichinho rebenta, ele janta, tudo que ele pega. Também temos os nossos bombonzinhos do Japão. Mashiho, que é sensacional. E é um Haruku. Ele é lindo, ele é vida, ele fala um coreano muito bom, e ele é um japonesinho vida. Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar o que está acontecendo com os meninos do Treasure, o ID Treasure Box. Sim. Bom, esse foi, a gente falando, tipo assim, a gente recomendou esse reality, foi literalmente o segundo vídeo desse canal, a gente vai deixar linkado aqui. E nele a gente explica com muita riqueza de detalhes do que se tratava o programa. Basicamente era um reality show com todos os trainees que o ID tinha, e dentro desses trainees, né, ao longo das semanas, iriam debutar um grupo. Eles foram chamados de Treasure 13, né, porque eram 13 meninos, aparentemente. Foi um reality show tão bem sucedido que eles iriam debutar só 7 meninos e acabaram tendo que debutar 13. De tanto que os meninos foram mamados, eles foram divididos em dois subgrupos, que seriam um grupão, tipo uma coisa meio 17, NCT. Foi muito legal, os meninos eram incríveis, a gente se apaixonou por todos eles. A gente já estava esperando, cara, como é que o ID vai, tipo assim, ele gerenciar um grupo tão grande, porque o máximo, o maior grupo que era, tipo assim, era o ICON, que tinha 7. Agora 13, a gente sempre ficava pensando. Com grupos pequenos, né, com 5, 4 integrantes, no máximo. Então era muito legal ver como é que ele ia fazer isso. Cara, um dos vídeos que a gente mais ama nesse canal, a gente era um canal muito pequeno ainda, que era o Oscar. E eu acho que foi, é o vídeo que eu mais me orgulho desse canal. Eu também. O conceito, tudo que a gente fez dele. É uma ideia super nossa, né? Sim, nossa, super nossa, assim, a gente não pegou de ninguém, de nada, a gente não se inspirou em ninguém. Então foi muito legal isso. Acho que as poucas pessoas que viram na época gostaram bastante, a gente provavelmente deve fazer um ano que vem também. E a gente deu melhor empresa pra YG. Esse ano foi um baque pra mim, depois que a gente viu, né? Cara, não que a gente ache que nenhuma empresa é boa, são todas uma bosta. Mas pensa, tipo assim, ano passado o YG teve várias coisas, assim, tipo, ele finalmente deu um comeback pra Blackpink. Um comeback que foi, assim, gigantesco. O maior de todos os tempos, que foi duro, ele, pô, pegou os meninos do Treasure Box, ele deu, tipo, 3 comebacks pra Icon, ele deu dois comebacks pro Winner, ele fez CD solo do Minow, ele tava, tipo assim, numa crescida, sabe? E ainda tinha, tipo assim, quando não tinha todo aquele escândalo do sangue, teve CD solo dele que foi muito, tipo, vendido. Então, assim, o YG tava só crescendo, crescendo, crescendo. A gente falou, será que finalmente a gente vai ter uma nova YG? Tipo, uma empresa que realmente dá valor pra esses artistas. No começo do ano, ele prometeu comeback pra Lehigh, aconteceu, tipo assim, o YG tava muito presente, ele teve comeback da Anda, que é uma empresa do Black Label, ele pegou a Sony, tipo, tava tanta coisa acontecendo boa pra YG que a gente, tipo, em fevereiro falou, velho, a gente tem que dar esse prêmio pra YG. Porque a gente acha que finalmente tá vindo coisa boa por aí e não poderíamos estar mais enganados. E depois tudo desmoronou, todos os escândalos vieram à tona, praticamente todos os grupos foram implicados, tipo, Big Bang, aconteceu as coisas que aconteceram, Icon, aconteceu o que aconteceu, tipo, literalmente assim, você perde um, dois, três integrantes e tal, você mancha o grupo, não adianta falar que vai voltar, não volta a mesma coisa, gente, vamos ser realistas, sabe? É impossível, olha o que aconteceu com o Tierra, sabe? Tipo assim, sabe? Então, assim, quando tem um escândalo dessas magnitudes, e quando tem vários escândalos dentro de, num espaço de tempo de seis meses, com a mesma empresa, o YG foi afastado, descobriu que ele tava todo envolvido nos escândalos também, então, tipo assim, eles tão sendo nem viciados, nem investigados, então, tipo, cara, foi um choque tão grande que, tipo, a minha empresa preferida, tipo, igual eu falei, a gente não, em questão de artistas. Foi um baque muito grande pra mim, sabe? Eu lembro que eu sofri muito, eu estanto... Não, foi péssimo. Se você pegar o nosso primeiro corpo de produtos aqui do canal, os meus vídeos, referidos, era só coisa, eu, ela tá sendo tanto que eu amo os artistas da YG. Eram os meus grupos referidos, ainda são, mas é muito triste. É muito triste olhar e ver o que tá acontecendo com a empresa. E principalmente porque quando teve a final do YG Treasure Box, eles falaram que eles iam debutar o grupo, provavelmente, no segundo semestre desse ano. Seria uma coisa igual o Produce, um debut rápido, sabe? É, eu sou... E, assim, depois que aconteceu todos os escândalos, os meninos foram colocados no porão, indefinidamente. Indefinidamente, falaram que não tinha data pro debut. Não tinha data, eles iam... Não falaram que ia cancelar, mas, assim... Aí aconteceu, vários dos treininhos começaram a sair na imprensa, que vários dos treininhos que, tipo, tinham participado do reality show, mas não necessariamente tinham entrado pro line-up final, porque tinha muito menino bom, que o Eddie permaneceu com eles, pra talvez formar um outro grupo no futuro. Eram meninos muito novos, tipo, mais velho, eu acho que era o Dwayne, que era o Junkio, tinha 18 anos. Exatamente. Sabe? Então, assim, eram meninos, assim, que tinham 12, 13, 15, 16, logo, eles poderiam ficar no porão mais uns anos, é triste, mas você pode debutar com 20, 19, não tem problema. Mas, assim, aí dois deles foram até mandados pro Produce X 101, né, que foi o Mahiro e o Jin Hao. Exatamente. Só que, assim... E a carreira deles dentro do Produce foi marcada por protestos, então, por aí, o Produce foi um termômetro muito bom, pra gente entender o que poderia acontecer com o futuro o grupo vindo da YG. Exatamente. Que um grupo que estão te debutando agora não ia ser bom, porque provavelmente eles iam ser boicotados demais na Coreia. Eles não iam ser bem recebidos dentro da Coreia. Não iam. Então, aquela coisa que restou depois que trocaram de CEO, todos os times da YG foram, né, manchados de alguma forma, tudo desmoronou, mudaram de CEO, tipo, falaram que ia... Cancelaram, mas, assim, né, colocaram em pausa, adiaram o debut dos meninos. Todos os outros trainees que ainda estavam lá só por falta de ser trainee, eles procuraram outras empresas pra quebrar o contrato. Cara, eu vou sair, gente. Se nem os meninos que ganharam o reality vão, estão debutando... A gente? Ah, saíram. Então, o Mahiro foi pra Ui, né? Uhum. Junto com o Jin Hao também. Que é a empresa do Johan. Uhum. Que é o que é o menino que venceu. É o nosso centro do X1, nosso first take. Exatamente. Então, provavelmente, o que nos leva aqui é que, talvez, quando o X1 finalmente acabar o contrato, talvez eles debutem num grupo com o Johan. E o Si, assim, muito bom. E isso é muito legal, porque são meninos muito legais, muito lindos, muito talentosos. Inclusive, nós temos um grupo que debutou agora, que foi o Six, né? Que todo mundo deve estar apaixonado, que é um grupo muito bom. Nós temos dois integrantes do IG Treasure Box. Eles não foram pra lá no final, eles eram dois trainees incríveis. Sim. E eles debutaram nesse grupo. Sim. E olha a reviravolta, né? Tipo assim. Cara, eu lembro que eles foram os maiores desinjustiçados do programa. Eles foram os dois anos. Porque eles eram os mais velhos, os trainees mais velhos do programa. Nossa. Já estavam perto dos seus 20, 21 anos ali. Foi muito triste eles não terem debutado, né? Eles choravam tanto, porque eles achavam que era a última chance deles. E que reviravolta, né? A gente, nossa. A gente ficava, tipo assim, nossa, meu Deus, coetados, né? Mas, pelo menos, eles foram pra uma empresa, assim, assinar, né? Que quando voltar o dinheiro do one-on-one, será que vai debutar todo mundo junto, né? Vai dar alguma coisa. Eles não vão ficar sem debutar. Só que eu sei, né? Olha o tapa na... Ó, gente. Como que a vida... A gente não pode fazer planos. Ele também já me ensinou isso. A gente faz planos e Deus ri deles. Porque é verdade. Cá estávamos nós, plenos, achando que a gente teria a melhor era da YG até então. A YG tá na vala. Os meninos que foram pra assinar, então, tipo assim, brilhando, voando alto. Antes ninguém, tipo, velho, não tivessem entrado no YG Treasure Box. Antes eles não tivessem entrado no Treasure 13, sabe? Aí a gente tem meninos igual o Yedan, que tá dentro da YG desde os 9 anos dele. Ele ainda é muito novinho. Ele não tem nem 17 anos. Mas, cara, ele é, tipo, já... Ele é, tipo, assim, um novo B.I. dentro da YG. Um novo de Dragon, sabe? O menino tá lá dentro desde menino. Desde criança, ele já compõe. Ele é um puta compositor. Ele tem mais de 300 músicas autorais. O menino não tem 20 anos. Tem 20 anos. Sabe? A gente tem meninos como o Jungkook e o Hyunsook, que era, tipo... Venceu o Mix 9. Outro de reality show falido da YG. E, cara, ele foi pra outro reality show também. Venceu. Passou por várias diversidades. Então, ele faliu. Como é que deve estar a cabeça desse menino, mano? Porque eles assinaram um contrato com a YG, né? Depois do Treasure e tal. Cara, é um contrato que deve ter muitos anos. Então, tipo, quanto tempo que eles estão presos dentro dessa empresa de merda, sabe? Porque olha se a Ciel não tá conseguindo sair. E pior, tem os japoneses. Que, tipo assim, estão longe de casa. Estão em outro país. Acho da esperança de, né, debutar. No maior mercado asiático, que é a Coreia. O que vai acontecer com eles? Cara, minha visão. Por favor, gente. Não fiquem tristes. Não se desesperem. A gente não é nada confirmado. É nossa opinião. Eu não acho que vai sair. Eu também não acho. Eu acho que faliu. Eu também. Que a Lichon não deu certo. Não desesperem. Eu acho que tudo pode acontecer. Deus é grande. Pô, a gente se apaixonou por esses meninos demais. Eu sou apaixonada pelo Mashiho. Eu sou apaixonada por ele. Eu fui a maior militante quando ele não tinha nada. Nós éramos japoneses, entendeu? É, o Yoshinori também. Gente. Cara. A gente é muito apaixonada por esses meninos. Eles são, tipo, nossos filhos. Gente, Haruta era meu amor. Ele era meu... Haruta, né? Sabe? Eu ficava brincando que ele era meu filho kumbiá. Sabe? Tipo assim, é tão triste. Tipo, esse foi o motivo que a gente quis fazer produtos dentro do canal. Porque a gente ama tanto reality show coreano. E a gente testou o Treasure Box. E deu tanto bom. A gente tinha, sei lá, 200 inscritos. Mas todo mundo viu. Todo mundo viu. Vamos na mó. Então, por isso que a gente quis falar. Vamos fazer esse negócio de reality show acontecer no nosso canal. Nossa, tipo assim. Sabe quando você fica, tipo, na vala. Você não acredita que tá acontecendo aquilo. E você fica, tipo, mano. What is life? Sabe? A única coisa que eu peço é que, tipo, que o Adilhiberte esses meninos logo. Deixem eles. Assinarem com empresas melhores. Assinarem com outras empresas. Pra eles poderem viver o sonho deles de debutar e de... E que os japoneses não saiam do mercado coreano. Que alguém tenha dó deles. E, tipo, veja. Não é em dó, mas, tipo, veja. O quanto que eles são brindos. Tanto que eles são incríveis. Não é à toa que, tipo, assim, metade da J-Line entrou pro Treasure Box. Exatamente. E, cara. Ai, então é isso, gente. Essa é a nossa visão. Realmente é verdade. Estão saindo meninos. Em julho eles falaram que ia adiar. E agora a gente tá, tipo assim, up in the air. Tá, tipo assim, no ar. O que que vai acontecer com os meninos realmente da lineup final? O Instagram ainda tá no ar? As coisas... Eles continuam ainda falando dos aniversários dos meninos. O quanto vem chegando. Mas, tipo... Além disso... As lives pararam. Aquela coisa pré-debut gostosa. Vários fansites fecharam. Eles eram super hypados no Instagram. A gente já não vê mais nada. Aquele silêncio. Ai, eu fico, tipo, muita força pra vocês que tem fan base dos meninos. Que não deve tá sendo fácil. E é isso, gente. A gente vai falar deles ainda quando tiver mais notícia. E a gente só espera que dê o certo pra esses meninos. E a gente, literalmente, vai acompanhar qualquer um deles pra onde quer que eles foram. Pra onde que eles foram. A gente já é apaixonada por eles. Foi... Nossa, foi um baque. Tipo, assim... Foi um baque. Foi um baque. Foi, tipo... Como que a gente vai do céu ao inferno, assim, sabe? Foi... Eu que sou o ar de esteve, eu fui a vida inteira. Principalmente, eu fiquei... Sabe quando você fica, tipo... Isso aconteceu? Isso foi um surto coletivo esse ano. Foi isso. Eu acho que é muita dor. Então, a gente tá aqui junto, se vocês querem desabafar. E é isso. É isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com o Treasure. Sim. E vamos só esperar pelo melhor. Esperar porque o que for melhor pra esses meninos aconteça. Tomara, meu Deus. Então é isso. Amamos vocês. Tamo junto. Annião.